Então pessoal, eu já filmei essa moto antes, ela é um dos meus vídeos, mas eu estou aqui com essa motocicleta hoje para falar de um outro assunto, abordar outro assunto, que é o câmbio suicida. Todo mundo fala câmbio suicida, mas é interessante que eu li uma matéria sobre essa motocicleta aqui do próprio curador de um museu nos Estados Unidos que tem essa motocicleta, e ele disse que o câmbio, não é o câmbio que é suicida, é a embreagem, isso é uma versão, pode ser que ele esteja enganado, mas é uma versão, não é o câmbio que é suicida, é a embreagem. Por que? Porque a embreagem era no pé, e o que ele dizia? Ele dizia que não dava para frear com o pé direito e apertar a embreagem ao mesmo tempo com a moto parada. Isso que era o suicida, ou seja, você com a moto parada não tinha como frear e apertar a embreagem ao mesmo tempo, assim como a gente faz hoje. Essa é uma versão da história, que não era o câmbio suicida, era a embreagem suicida. Outra coisa interessante nessa motocicleta, é que ela tem um acelerador no manete esquerdo. Por que? A Índia vendia muitas motos para a polícia na época. Então a mão direita, a maioria das pessoas é destra, a mão direita tinha que ficar livre para atirar. A mão esquerda acelerava e a mão direita ficava livre para pegar a arma e atirar. São curiosidades dessa moto e das motos mais antigas. Grande abraço!